Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã que tem a principal finalidade de levar até você informação, conhecimento e principalmente as informações pertinentes àquilo que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região e que diz respeito à nossa vida, aquilo que pode melhorar, aquilo que pode mudar as vidas das pessoas. O Rotary Clube é um clube de serviço que trabalha com a comunidade em favor e em benefício da comunidade. Mas eu queria contar alguma coisa assim pessoal minha. Na década de 70, ali por 1975, 76, eu trabalhava numa grande instituição financeira e no prédio principal onde eu trabalhava, na Rua Boa Vista em São Paulo, havia um refeitório, por sinal uma comida muito boa e nós, os funcionários daquele departamento, daquele que trabalhava naquele prédio nos diversos departamentos, o meu departamento era o crédito imobiliário, eu fui gerente operacional de crédito imobiliário nessa instituição financeira. mas nós almoçávamos ali e sempre nos deparávamos com um funcionário sempre elegante, muito bem vestido, sempre cheirando a perfume francês, um homem muito elegante, um negro alto, muito bem vestido, mas absolutamente cego e ele era sempre ajudado por alguém para entrar, alguém fazia o prato para ele, sentava-se numa mesa, em algum momento ele até sentou-se na mesma mesa em que eu estava e conversávamos normalmente e a curiosidade me fez perguntar para uma outra pessoa quem era aquele moço e o que ele fazia ali. e me disseram, olha, ele trabalha no departamento jurídico, ele é o melhor advogado que o banco tem, é o melhor advogado que trabalha aqui, que já trabalhou, ele não perde uma causa, ele é muito competente, extremamente competente. e aí a pessoa, num momento de infelicidade, disse assim, ele é muito competente, apesar de ser cego. na verdade, uma pessoa ser portadora de algum tipo de deficiência não faz com que ela seja mais capaz ou menos capaz que outra, tudo depende da própria pessoa. eu mesmo tenho uma filha que é deficiente auditiva, mas ela já fez duas faculdades, fez dois pós-graduação, ela dá aula, ela é professora, ela é professora de artes, além de dar aula também no ensino fundamental, e isso, a questão de ser deficiente auditivo ou não, não faz diferença. então aquilo me marcou muito, e eu procurei me aproximar daquele advogado, conversar muitas vezes com ele, e realmente, era um homem que possuía um conhecimento muito grande, mas naquela época havia uma discriminação muito grande. hoje, já não há tanta discriminação, isso está sendo diminuído no tempo, está sendo diluído por meio do conhecimento, da informação. as pessoas hoje são chamadas pessoas portadoras de deficiência. quantas vezes na minha juventude eu ouvia dizer assim, ah, fulano ficou aleijado, ou tem um aleijado ali, ou tem um cego. não, hoje é portador de deficiência, o que eu acho absolutamente correto. as pessoas têm que ser tratadas com igualdade, as pessoas têm que se sentir incluídas na sociedade em todos os sentidos, embora seja portadora de uma deficiência. o Rotary Club está preocupado com isso, o Rotary Club tem trabalhado em duas frentes, inclusão e acessibilidade. aliás, eu gostaria de mostrar algumas fotos, eu vou pedir ao Dernival que coloque para nós na tela, algumas fotos de Rotary Club, por exemplo, esse que nós estamos vendo aqui é um Rotary Club que tem uma parceria com a APAI e faz um trabalho de inclusão com as pessoas com deficiência, mas também com a família, com os pais. essa próxima foto que nós estamos vendo é lá do Rotary Club de Araçoiaba da Serra e o presidente que está ali no meio, aliás, eu também fui desse clube lá em Araçoiaba da Serra, ele é tetraplégico, ele tem uma cadeira especial, aquela moça de branco, ela auxilia na locomoção, ele já foi vereador na cidade, é também advogado e é o presidente do Rotary Club. o Rotary Club é um dos clubes que trabalha muito com inclusão, vamos ver mais uma foto. Esse é um dos nossos famosos bancos de cadeira de roda, nós temos bancos de cadeira de roda espalhados pelo Brasil inteiro. O Rotary Club se preocupa com a acessibilidade, não só nos prédios, prédios públicos e privados, mas também com a facilitação para a pessoa com deficiência, então o Rotary fornece cadeira de roda, muleta, cadeira de banho. Vamos ver se tem mais alguma aí. Esse aqui é um trabalho, é um curso que o Rotary Club dá, numa cidade da Bahia, todos esses adolescentes que estão ali são portadores de algum tipo de deficiência, então o Rotary faz uma capacitação para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. E aqui, mais um curso de capacitação feito pelo Rotary Club com pessoas portadoras de diversas deficiências. É o Rotary Club de Jequié. Então, nós estamos preocupados, sim, preocupados com a inclusão das pessoas com deficiência. Para falar sobre isso, está conosco hoje a dona Francisca Darcy Bonacazata, que nome bonito, hein? Que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Dona Francisca, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo a este programa e sinta-se absolutamente à vontade. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, né? Nós temos aqui bastante coisa para falar sobre a pessoa com deficiência, sobre essa questão de inclusão, acessibilidade. Mas vamos falar um pouquinho da senhora. A senhora é natural de onde? Eu sou natural de Pompeia. De Pompeia, aqui pertinho. E aqui, atuei desde 1980. Não, veio para Tupã. Ah, veio para Tupã na condição de professora. É, em 1980, que eu vim para Tupã, mas sempre tive contato aqui, porque estudei no Colégio das Irmãs. Ah, então já tinha um contato mais... A minha filha fez o sentido inverso. Ela foi trabalhar em Pompeia. Hoje ela mora e liciona em duas escolas em Pompeia. De manhã, no ensino médio, no estado e à tarde na prefeitura. Então veio em 1980 para cá. Veio em função... De trabalho. Do trabalho. Do trabalho. E aí transferiu residência para cá ou continuava morando lá e viajando? Transferi a residência para cá, sim. Meu marido, que foi por causa dele que eu vim, né? Sim. Já era casada? Já, já. Eu tinha os filhos, tudo. Mas como eu já tinha convivência aqui por causa do colégio, que eu estudei aí, né? Sim. Então, eu já estava... E o seu marido, ele trabalhava no quê? Qual era o ramo de atividade dele? Era no frigorífico Sastra. Ah, ele trabalhava no frigorífico Sastra. E por causa disso, em virtude disso, vocês vieram para cá? Já tinha minha irmã que morava aqui, né? Você tinha uma certa... Um vínculo. Um vínculo, exatamente. Essa seria a palavra correta. É. Um vínculo, né? E licionou onde aqui? Eu estive no Joaquim Abarca e escolas rurais também. Eu licionei o tempo que tinha escola rural. E quando eu aposentei, eu estava no Anísio Carneiro. Na escola Anísio Carneiro. Licionando o ensino básico? Fundamental. Fundamental. No Fundamental mesmo. No Fundamental. Dava aula para as crianças pequenas. É, sempre gostei mesmo de alfabetizar. Alfabetização. Eu cheguei a dar aula no colegial, mas eu voltei, continuei só com... Com a alfabetização. Com os pequenos. É muito bom trabalhar a formação, né? Formação de crianças. É, é trabalhoso, mas a gente vê o fruto do nosso trabalho, porque eles vão desenvolvendo e surgindo ali, né? Aquela criança que vai aprendendo. E é muito bom depois de um certo tempo, depois de um certo tempo, nos encontrarmos com os adultos, né? Ai, como é bom. E eles dizem assim, olha, eu fui seu aluno, né? Como é bom a gente encontrar. Ai, professor. Eu fiz... Muito gostoso. É, depois de uma certa idade, a gente não lembra mais o nome de todo mundo. É, dias atrás, eu encontrei com um rapaz e ele... Dias atrás não, já faz algum tempo, no aeroporto, e ele olhou para mim e disse assim, professor, eu fui seu aluno em Caçapava na Escola Damasco. Puxa, que beleza, né? Olha, hoje eu sou executivo de uma empresa, assim, assim. Contou rapidamente a trajetória dele. E eu fiquei com vergonha de perguntar o nome, né? Eu não consigo me lembrar. Mas é assim mesmo, né? É, nossa, e é tão gostoso quando a gente vê que aquele aluno ou aluna conseguiu vencer na vida, né? Sim. Igual esse te falou, nossa, beleza. É muito bom, né? Ah, mas deixa eu deixar bem claro, depois eu me lembrei o nome dele, depois de bastante tempo. É, depois eu lembrei. Porque ele tinha um nome diferente, Ceglis. Olha que nome, né? Ceglis, aí eu lembrei, falei, esse moço se chama Ceglis. Então, a lembrança, né? A gente vai puxando pela memória. É, a gente vai puxando, né? É verdade. E estudo? Você estudou onde? Lá em Pompeia? Eu vou te chamar de você, tá bom? Eu estudei aqui, interna, no Colégio das Irmãs. Sim, primeiro aqui. Até me formar no antigo escola normal, né? Escola normal. E depois fiz faculdade aqui também, mas morando em Pompeia, né? A Fafite. 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 Cursou? Eu cursei pedagogia. Curtei matemática também, mas depois... Mas graduou sim em pedagogia. Na pedagogia. Eu não vou perguntar o ano, que é a minha falta de respiração. Bom, você disse que veio em 80 pra cá. É. E você estava falando de família. Quantos filhos? Como é que é composta a sua família? É uma família maravilhosa. Eu tenho três filhos. Duas filhas e um filho. Sim. E só que estão todos fora, né? Casaram, estão fora. Eu tenho um filho no litoral norte, a mais velha, que mora em Caraguá, e dois em São Paulo. Mas não estão tão longe assim, né? Estão aqui. A gente está sempre... Dentro do estado de São Paulo. Estão aqui pertinho. Hoje, eu costumo dizer que hoje não existe mais lugar longe, né? É verdade. Não existe mais. Hoje nós temos avião com facilidade, internet, os automóveis estão cada vez mais rápidos, né? É verdade. Eu me lembro quando eu era criança, eu saía de São Paulo, morava em São Paulo também, ia pra Sorocaba na casa do meu avô, demorava quatro horas. Demorava. Era quatro horas de viagem pra chegar na casa do meu avô. Você viu? É, 90 quilômetros. Nossa. Hoje, um pouco mais de uma hora. É, eu lembro quando eu vinha de Pompeia pra cá, que estudava no Colégio das Irmãs, o papai vinha trazer a gente aí pro colégio, demorava, que só vinha, não tinha asfalto, né? No começo. Sim. Então, demorava. E além disso, nós temos internet, celular, telefone, dá pra estar sempre em contato com os filhos. Mas, você chegou ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, depois nós vamos falar sobre a presidência. Eu sei que você já faz parte do Conselho desde que ele foi fundado. Sim. Você se lembra o ano? 2006. 2006. 2006, começou a funcionar o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, desde então, você faz parte desse conselho? Eu faço parte, como conselheira, representando a PEDET, que é uma associação que nós fundamos, que é a PEDET, a Associação das Pessoas com Deficiência, da Estância Turística de Tupã. Essa associação ainda existe? Ainda existe. Então, você veio como representante dessa associação para... Foi como representante. Ah, perfeito. Junto com o Cláudio Silva, né? Sim. A gente representava, porque no Conselho tem... Cada entidade pode ser representada por dois conselheiros. Um titular. Titular e um suplente. E um suplente. É como nós, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente, que eu represento exatamente o Rotary Clube. Eu e o doutor Adriel Castro, nós somos os representantes... Adriel Queiroz, nós que representamos o Rotary Clube no CMDCA, né? Mas você não chegou nessa primeira entidade, nessa associação e depois no Conselho por motivos diversos. Porque você também é uma portadora de uma deficiência. Então, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Sim, sem dúvida. E eu comecei com a Pedércio, porque nós, um grupo de pessoas deficientes, resolveu fundar uma associação para ajudar os deficientes a conhecer os seus direitos e incluir o deficiente na sociedade. Porque, às vezes, o deficiente fica lá escondidinho, ele não tem apoio para poder sair, para estudar, para fazer uma coisa ou outra. Então, é isso que a gente procura incluir, né? Em alguns momentos, o deficiente é, inclusive, negligenciado, não é verdade? É verdade. Negligenciado. Então, se tem um certo conhecimento, principalmente conhecimento de lei dos seus direitos, ele pode ser assistido também. É isso daí. Mas você não era deficiente, você tornou-se deficiente. Já era deficiente. Não, digo, no passado, até 1984. Eu estava com 39 anos quando sofri o acidente. Você sofreu um acidente de automóvel? Sim. Foi na autoestrada, né? Na Castelo Branco. Na Castelo Branco. Em decorrência desse acidente? Eu perdi a perna direita e a esquerda ficou traumatizada. Então, teve um problema na esquerda e você usa hoje uma prótese. Sim. Tem uma prótese na perna direita que me dá condição de, pelo menos, não como vê-se. Inclusive, dirigir, né? Sim. Você veio dirigindo o seu próprio automóvel. Graças a Deus. Eu sou independente, me adaptei bem ao aparelho, tudo, contanto que voltei a trabalhar. O Estado queria me dar aposentadoria e eu não quis. Eu falei, não, vai ser bom para mim voltar a trabalhar. E aposentei no tempo certo e sempre procurando fazer, está sempre na ativa, porque quando a gente para, parece que enferruja, né? Não dá para se entregar, né? Não, sem dúvida. A gente tem que manter uma atividade, né? Tem que manter a cabeça funcionando em boas condições. Sempre procurar fazer alguma coisa que a sua cabeça vai sentindo que você está sendo útil aqui. Se a gente está nesse mundo, é para fazer alguma coisa, né? No início, logo de início, quando você sofreu esse acidente, quando aconteceu essa fatalidade, você teve grandes dificuldades para se adaptar e para ser aceita na sociedade ou não aconteceu isso? Olha, graças a Deus, eu não tenho grandes coisas para contar, não. Às vezes, alguma pequena coisa ali, outra aqui, às vezes é uma acessibilidade que você não consegue fazer aquilo que você quer, não tem acessibilidade necessária para isso, né? E, às vezes, quando a gente vai discutir em certos lugares sobre fazer valer a lei, a gente também, às vezes, passa por chato, né? Mas é o nosso trabalho fazer o povo conscientizar de que há necessidade de acessibilidade, porque acessibilidade é para todos. Então, eu tenho encontrado, às vezes, nesses pontos, dificuldade. Mas isso não é uma dificuldade do passado, é uma dificuldade constante, né? É, sim. É uma dificuldade constante. Nós falaremos sobre isso no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre o conselho, sobre todas as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram. Eu não sei como é a nossa cidade, vamos ouvir o que você tem para dizer. Então, eu vou convidar você a nos aguardar um pouquinho, nós vamos ter um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos e continuaremos a falar sobre os direitos da pessoa portadora de alguma deficiência. Me aguardo. Nosso intervalo é bem rapidinho, já que nós voltamos. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.